Música Amor é muito mais que umas quecas. É amizade, carinho e companheirismo. Joana Machado Madeira recorreu às redes sociais para falar sobre o casal homossexual da Casa dos Segredos. Música Muitos se têm falado sobre o casal homossexual da mais recente edição da Casa dos Segredos, da TV. Os concorrentes, Tiago e Luan, têm estado no centro das atenções por diversos motivos, incluindo a orientação sexual. Música Muitos são os que apoiam os jovens, mas também há quem critique. E foi por isso mesmo que Joana Machado Madeira decidiu recorrer às redes sociais para defender o casal, falando sobre a homossexualidade. A televisão precisa de mais casais assim. Casais que não tenham essencialmente medo de se amar. O amor, para mim, é sempre corajoso. E sim, isto é o amor na sua forma mais pura. Sem olhar a gênero, sexo, raça ou religião ou censuras. É amor e ponto final. Amor, que é coisa que, por outro lado, nunca deve ter acontecido a quem ouço dizer, e passo a citar, aquilo agora é só paneleiragem. Paneleiragem, meus senhores, é também amor. E por isso é um sentimento que move montanhas. E é o amor que une estes dois rapazes, começou por dizer a figura pública na legenda da fotografia do casal homossexual partilhada na sua página do Facebook. Música Na mesma publicação, a mulher de Eduardo Madeira explicou ainda que os homossexuais não escolhem a sua orientação sexual, mas sim, são assim desde sempre. Eles sabem no desde que nascem. Música Pois eu acrescento, Ainda bem que é. Enquanto eles distribuem amor, pessoas como tu, morrem tristes, raivosos e a espumar da boca. Como bons cepos que são. Eu gosto tanto dos meus, os meus paneleiros, rematou. Música 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 Música